Sá! Live do Finger Stylizando! Estamos ao vivo hoje com um grande músico, instrumentista, produtor, o que mais que esse cara é, velho? Eu vou descobrir mais sobre ele aqui na live hoje, a gente vai conversar como esse cara pensa a música e ele... Cara, eu me apaixonei pelo som desse magrão, do Marcelo Cacilhas, que vai estar aqui na live hoje, eu me apaixonei pelo som dele por uma música, velho! Eu entrei no Instagram dele, eu vi a produção dele, achei linda e fui ver um som do IGTV e me emocionei, velho! A música se chama Peter, Peter, não sei, Peter, sei lá! Mas eu ouvi e digo, velho, é esse, é esse! Agora eu vou só enviar essa live aqui para o meu grupo VIP do WhatsApp, tá grisado, tá chegando aqui, então vai pausar um pouquinho e eu já vou voltar! Boa! Beleza! O Marcelo já está aqui, já vou chamar ele, sejam bem-vindos e bem-vindos quem está chegando aí já no meu Instagram. A galera que ainda não conhece o trampo do Marcelo Cacilhas, ele vai estar aqui agora falando comigo, falando um pouco sobre o que ele faz, o que ele faz, o que ele estudou, do que ele se alimenta, aonde ele está e a gente vai... Eu vou conhecer esse cara um pouco mais hoje, vai ser uma alegria! O Fingers está dizendo um programa que acontece toda quinta-feira, mas hoje a gente decidiu trazer um pouquinho para mais cedo, na quarta-feira, porque ele vai falar o que vai acontecer amanhã, amanhã é uma data especial para esse cara, né? Então a gente decidiu colocar um pouco mais cedinho aqui para ficar de boa, beleza? Vamos conversar, vamos chamar o Marcelo aqui, chega no Mau Mau falar, vamos ver... Quem quiser enviar perguntas, pode enviar aqui, quem não conhece o trampo dele, quem já conhece, quer matar suas curiosidades sobre o cara, envia aqui, vamos falar com ele... Eu sou muito assim, cara, eu já vou apelidando, cara, né? O cara não gosta, já sai da live, já fica bravo... E aí, meu? Aí, ó! Que bonito, cara! Tudo bem, meu irmão? Tranquilasso? Com a camisa aberta e eu com o cachecol, cara. Pois é, meu irmão, certamente tu tá no Rio Grande do Sul, né, meu? Isso é óbvio que tu tá aí na terrinha. Da onde tu fala, cara? Eu tô em Porto Alegre e essa minha sala aqui, o estúdio é muito gelado, cara. É algo sem noção, assim. E eu sou muito sensível, então assim, ó, já minha garganta não fica boa. Então eu passo o inverno todo de manta, basicamente. É mesmo, meu? Pode crer, teu estúdio é tudo na tua casa, meu? É pra fora, assim? Como é que tu... Não, é uma sala que eu alugo de um outro estúdio. Aqui é um outro estúdio e uma das salas é minha, né? Que é de um amigo meu aqui do Sul, o Thiago Suminski. Faz incrível. Mas é perto aqui, rapidinho eu tô em casa. Faz incrível. E tu passa o dia inteiro aí, cara. Eu vou te conhecendo aqui, tá, meu? Claro. Como eu te falei ali, é tudo uma conversa, assim. Não tem nada muito de entrevista, assim. Eu gosto de ir sabendo como é que é, como é que tu chegou no violão e tudo mais. Então se tu puder falar um pouco, meu, de onde tu tá, como é que é, o que que tu faz nesse estúdio aí. Fico agradecido, cara. Esse estúdio agora, assim, agora eu tô ficando o dia inteiro, né? Até pouco tempo eu não ficava só com a música. Eu tinha outro trabalho também e fazia jornada dupla. Sempre trabalhei com música, mas nunca tinha fechado a conta, assim, de conseguir ficar só com ela, entendeu? Como é o desafio de muita gente, né? Pode crer. Mas, cara, nos últimos meses mudou muita coisa, assim, pra mim. Eu vi até, tô falando antes num vídeo de chamada, né? Nos meus reels e tal. Eu nunca botei muito a cara pra fora, assim. Porque eu só pegava trabalho quando pintava, não era, assim, meu foco total, né? Aí quando eu decidi levar a série, que seria meu, 100% meu ganha-pão, aí eu decidi começar a fazer algum conteúdo. Me surpreendi com a velocidade, assim, que as coisas estão acontecendo, né? Porque em dois meses mudou muita coisa, assim. Sim, meu... Oi? Pode falar, pode falar, pode falar. Vai ficar cortando no meio aqui, mas dá ligado aí. Isso, pra mim, prova o quanto deve ter cara bom no país que a gente não conhece, entendeu? Porque... Verdade. Mostrei a cara e rapidamente teve um retorno muito positivo. Isso tem me animado a fazer mais conteúdo. Claro que essa visibilidade aumentando, começa a vir mais trabalhos também, né? Então, eu não sei, daqui a pouco eu só vou conseguir fazer tanto conteúdo assim. Mas, aos pouquinhos, eu vou fazendo. Pode crer, cara. Ô, meu, eu ia te perguntar isso, porque eu te conheci através do Reels ali. Eu vi e depois fui pesquisar o teu trabalho, tá ligado? Eu sempre deixo salvo pra ir olhar o trabalho da galera, pra ir chamando pra cá e tal, quando eu vejo que é violão instrumental. E aí eu fui ver, eu falei que eu me apaixonei pelo teu som lá e tal. Até mandei pra ti no dia que eu vi. Caralho, esse som é lindo, velho. Meu Deus do céu. E, cara, como é que foi isso, velho? Tu tava tranquilão em casa, eu vou postar um Reels. Cara, você, tu tá ali, óbvio que tu tá ligado, mas é fabusão no Reels, cara. Eu te vejo toda hora, meu. Eu abri ali e tu tá ali, com violoncelo, com alguém cantando. Uau, loucura. Isso é muito louco mesmo, né? Porque eu fiz um, eu tava dando aula pra uns alunos, eu sempre tive poucos alunos, né? Porque eu não, confesso que eu não gosto muito de dar aula, cara. Então, eu nunca tive muitos alunos. Mas eu sei que é importante, porque, pra não reter informação, entendeu? Exato. Claro, se tu tem alunos legais, fica legal, entendeu? Mas, então, eu sempre selecionei a galera que eu ia dar aula, assim. Mas eu comecei a selecionar algumas músicas, meio nesse clima de fingerstyle, pra alguns. E uma delas, eu pensei, ah, vou postar isso aqui, entendeu? E, cara, foi doido, porque no primeiro dia deu 2 mil views. Aí, no segundo, 5 mil. Aí, eu, que estranho, cara. Eu entrei em algum algoritmo do Instagram, entendeu? E daí, eu animei. Eu disse, ah, já vou fazer a outra que tá pronta aqui, que foi ele exaltado, né? Aí, eu fiz, cara, ela já tá quase em 1 milhão e 300. Uma loucura, assim, cara. Sem um centavo de empocionamento, sem nada, entendeu? Loucura. E daí, que eu descobri que tinha um remix. Porque eu não sabia que existia isso. Daí, quando alguém, um amigo mesmo, mandou, cara, olha isso aqui. Eram pessoas cantando junto com a música, entendeu? Eu não sou um cara muito antenado, assim, com relação a redes sociais. Não sou mesmo, entendeu? E o remix me ajudou, porque daí começou todo mundo a cantar com troço, né? Aí, tem gente mais famosa que começou a cantar também. Aí, eu, ah, quer saber? Eu vou fazer, então, vários. Aí, comecei a fazer alguns com violão e violoncelo também, né? Ô, meu, genial. O Daniel tá dizendo aqui, ó. Caiu no explorar. Cara, todo mundo começou a ver no explorar do Instagram. Depois que eu descobri que existia algoritmo, que existia, né? Então, mas não foi premeditado. Que bom que você... Sim, foi ali, na real. Eu tava passando o Reels e começou a aparecer. Daqui a pouco aparecia um monte de gente cantando contigo, tá ligado? É isso aí. Os caras mais vistão, né? A gurizada que já tinha mais... Eu também sou do Rio Grande do Sul, cara. Não sei se tu sabe. Eu tô em São Paulo aqui, mas eu sou daí. Então, eu fico muito feliz. Tá quentinho, né? Pelo jeito. Cara, então é que... Eu não sei. Tu esteve aqui esses dias, né, meu? Eu não sei se pra ti é a mesma coisa. Mas pra mim, velho... Como eu tô acostumado, eu sou lá do friozão mesmo. Sou de Bagé, cara. Não sei se tu conhece aí, mas é interior do Rio Grande do Sul. Interiorzão. Então, é friaca, né, meu? Quando eu vim pra cá, eu não senti tanta diferença, assim. Em questão de, tipo... Ah, tá muito frio. Não, pra mim, o frio dos caras aqui é... Primavera, tá ligado, né? Não tem muito galho. Eu moro em Porto Alegre, mas sou carioca, né? Então, eu... Carioca, qualquer, assim, 20 graus já tá... Pois é, cara. E a gurizada aqui também. Eu moro com um baiano, né, meu? Aqui do lado. Então, coitado. O bicho sofre, velho. Tá ligado? Imagina se o cara vai pra mim. Pra quem chegou agora aqui no Sul, fala uma expressão balaca, né? Isso aqui não é balaca. É que eu realmente sou um cara muito sensível pra frio. Minha garganta fecha e essa salinha no estúdio é um gelo absurdo, cara. Então, eu deveria trazer daqui a pouco um aquecedor. Como eu vou ficar mais aqui agora, né? Pode crer, meu. Mas hoje, cara, o que que tu faz aí? Tu produz conteúdo pra internet e, além disso, tu produz alguém? O que que tá acontecendo na tua vida depois dessa loucura toda? Assim, eu já produzi algumas coisas, né? Eu tenho um trabalho autoral também, então, há pouco tempo eu produzi o disco da minha congregação aqui, da minha igreja, mas sempre foi algo muito junto, assim. Nunca foi algo que eu dei foco 100%, né? E aí, cara, eu comecei a... Quando eu comecei a realmente decidir focar nisso, começou a pintar trabalhos que eu não tava esperando. E isso, pra mim, ligou um alerta, assim, né? Então, pintou um disco instrumental. Agora, eu entregui semana passada pra um aplicativo chamado Glorify. Eu amo a parte instrumental também, né? Então, a minha ideia de lançar um curso online também tava crescendo, porque tinha algumas pessoas... Antes de eu ter bastante seguidor, já tinha bastante gente daqui, da aldeia, que falava assim, quando é que eu vou lançar um curso e tal, né? Então, eu comecei a juntar, assim, cara, tem bastante trabalho, né? A partir de agora, se eu for focar. E foi isso. Aí, fiz o disco instrumental. O Ananiel, que tava aí, não sei se ele ainda tá aí, que disparado pra mim é o maior produtor do Brasil. Me fez um convite pra gravar algumas coisas lá com eles. Então, começou a pintar algumas coisas muito interessantes. E eu tenho dois discos que eu quero gravar esse ano ainda. Que é... Um é o Igreja na Casa. Olha, ele tá aí, ó. Muito me honra a tua presença, meu amigo. A gente fez uma boa amizade, cara. E... Então, pintou... Esse foi o que... Ele é bem conhecidão, né, cara? Eu não sou muito do... Não conheço muito o trabalho dele, mas eu vi que ele fez um remix contigo também, certo? É, o Ananiel, ele é Midas, né? Onde o cara bota a mão, o troço vai bem. Caralho. Que fofo. É lá. Valeu, valeu. Obrigado, cara. Ele é um cara que... Eu já fiz curso dele, assim, o Ananiel. É uma referência, assim, que eu conheço de produção musical, né? E como eu trabalho com isso às vezes, nunca foquei nisso, mas a necessidade, né, é grande. Muita gente querendo gravar e pouca gente fazendo. Então, teve o convite dele. Um dos caras que eu admiro demais, que é o Zé Saad, né? Que é um dos cantores cristãos também, fez remix. Falei com ele, convidei ele pra participar de uma gravação com o final do ano. Em primeira mão, ninguém sabe. Ele vai estar participando. Então, cara, o que eu vou te falar? Tipo, o Instagram abriu portas. A internet hoje tem esse poder, né? Então, hoje eu tô no sul, mas fisicamente hoje não importa muito onde tu tá. Porque a internet se tornou um local universal, assim, né? E eu, como cristão, cara, eu não consigo desligar isso de algo que Deus tem feito na minha vida agora, entende? Eu não coloco esse poder à internet. Eu acho que a internet foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Então, há muitos anos eu tenho orado pra me dedicar só a isso. Mas Deus sempre manteve as portas completamente fechadas, assim, né? E teve um momento, cara, literalmente, que eu entreguei esse troço. Eu entreguei esse sonho, né? E diante de Deus, a gente só pode pedir aquilo que a gente realmente tá disposto a viver sem, né? Ele veio esse coração, né? E quando eu abri mão, entreguei esse sonho, as coisas começaram a acontecer. Então, hoje, pra mim, isso também é muito revelador, né? Deus quer realizar alguns sonhos nossos. O problema é o nosso coração já estar num lugar errado, entendeu? Ou a gente quer antecipar esses sonhos. Então, eu acho que, na minha visão, assim, eu já poderia estar com isso há mais de 10 anos. Mas, hoje, a maturidade que eu tô é muito diferente de quando eu tinha meus 25, entende? Então, Deus faz as coisas no momento certo, né? Moisés foi um homem que Deus usou grandemente, né? E ele tinha seus 80 anos quando foi tirar o povo que tava escravo no Egito, o povo hebreu. Então, Moisés era velho? Não. Foi no momento que Deus quis, né? Já tô pregando, cara. Não, mas é isso aí, cara. Eu ia te perguntar até como é que começa a relação com a música. Vem da igreja, então, provavelmente, ou não? É, eu nasci num lar cristão, então... Mas o meu contato com música foi com meus 14 anos. 12, 14 anos. Não foi muito novo, né? Eu já era... Eu já tinha uma idade, assim. Porque na minha família não tem músicos. Então, eu não tive, assim, alguém que me incentivou quando eu era criança. Então, a minha irmã começou a fazer aula de violão. E não sei se ela tá assistindo, mas ela mesma fala isso. Então, não tem problema. Ela fazia aula, cara. E o que ela chegava em casa pra praticar era muito ruim. Entende? Aí eu pensei assim, ó... Um dia ela diz que eu falei essa frase, assim, ó... Não é possível que esse instrumento não faça algo melhor que isso. Então, eu peguei o violão. Eu peguei o violão e comecei a arranhar, entendeu? E ali se viu, assim, a minha mãe e ela já identificaram rápido que eu tinha talento pro negócio. Então, eu comecei a estudar violão mesmo com 15 anos. Então, não foi algo desde pequeno, assim, entendeu? E tive uma evolução rápida. Isso foi muito legal. Então, eu estudei violão mesmo dos 15 aos 19, que daí realmente era aula mesmo com um professor em Novo Hamburgo, que eu morava em Nova Iorque do Sul, essa época, embora eu seja carioca, chamado André Silva. Aqueles professores que estão escondidos, que muita gente não conhece, mas o cara é um monstro, sabe? O Brasil, assim, é riquíssimo em talentos, assim, na música, né? E poucos acabam sendo reconhecidos. O André foi meu pai, assim, que me ensinou muito... Eu comecei a estudar violão clássico, mas eu confesso que uma hora eu tava achando assim, cara, eu vou passar o resto da vida tocando música de outros. E eu tinha uma veia de composição muito forte, desde novo, assim. E hoje eu identifico isso, né? Mas na época era uma indignação, assim, cara, não aguento mais ler peça, sabe? Por mais que eu amava a Vila Lobos e tal, mas eu quero fazer minhas coisas. Aí ele percebeu isso e começamos em violão popular, porque daí a gente mergulhou na harmonia. Cara, quando eu me deparei com a tabela de intervalos, aí acabo com a cachaça, cara. Aí eu comecei... Que moça! Dezoito anos, comecei a pegar todas as músicas da igreja e harmonizava. Então, foi muito legal, assim. Aí eu comecei a me descobrir musicalmente. A minha praia, o que eu queria fazer e tal. Pode crer, cara. Quando eu fiz 20 anos, só pra finalizar esse histórico... Não, vai lá, vai lá. Foi quando eu parei de estudar, assim. Eu não acho que esse seja um case de sucesso, assim, não acho que esse deva ser o padrão, mas é a minha experiência, né? Sim. Eu parei de estudar porque eu comecei a me ver muito parecido com os caras que eu estava ouvindo. Demais, assim. Então, por exemplo, João Alexandre, que é um... Não sei se você conhece o João Alexandre. Foda. Foda, foda. É demais, né, cara? Ele é o maior hoje no Brasil. É um bicho da harmonia fodaça, né? Cara, o João Alexandre... Eu comecei a ficar muito parecido com ele. Então, eu tinha retiro da igreja aqui, eu tocava todas as músicas dele, tudo igual. E isso começou a ser legal, mas, ao mesmo tempo, me incomodava. Assim, cara, eu não quero ser cópia de ninguém, entendeu? E isso é o objetivo de muita gente, né, cara? Isso que está falando, Marcelo. Que todo mundo, às vezes, começa a tocar para ser alguém. E não é o massa, tá ligado? Eu não acho válido, tá ligado? Exato. O barato é tu... Né? Criar a tua identidade musical, né, meu? Pode seguir. Desculpa te atrapalhar aí. Nada, pô. Mas, claro, a identidade musical é algo complicado. Porque, na verdade, a gente nasce imitando as pessoas, né? A gente imita quem fala, quem a gente pode falar. Então, a gente é a imitação. Não adianta, né? Tá. Eu sempre digo, Deus é o único criador, né? E, na verdade, a palavra composição é justamente isso. A gente compõe coisas e surge alguma coisa. Mas é a composição de coisas que já existem, né? Então, eu entendo que quando eu tomo cuidado, assim, quando alguém fala sobre originalidade, e é uma busca que eu tenho, tipo, tu ouve Matheus Assato, tu não precisa nem ver que é ele. Tu ouve, tu já sabe que é ele. Ele conseguiu colocar pra fora algo muito dele. É o meu objetivo também. Mas eu sei que vai aparecer coisas do que eu já me alimentei. Só que isso, quando eu tinha meus 20 anos, ficou muito forte. assim, cara, eu não quero ficar parecido com o João Alexandre. Eu não quero ficar parecido com a Odimeola, que eu gostava muito de ouvir. Eu quero parecer comigo mesmo. E aí eu parei, cara, radicalmente os estudos e comecei a mergulhar numa musicalidade minha. Eu comecei a tentar achar coisas que só eu fazia. Uma loucura, assim, mas era a minha cabeça. Essa busca por ser original, entende? Então, pra mim, hoje é um prêmio, assim, quando eu... Eu ouço alguns comentários que eu entendo que, pô, a galera tá vendo que tem um som aqui meu, entendeu? Que era justamente o que eu queria alcançar, entende? E tô nessa... Pode crer, cara. Pode crer, meu. E aí, como é que adentro o Fingers tá? O cara me xingou que eu tô falando, palavrou. O programa é meu, cara. Ele tem isso, tá legal? Você que tu criou um programa, tu não fala, tá ligado? Só levou uma debotada, né? Mas, enfim... Eu nem tô com o senhor, cara, esse meu... Se o Marcelo... Não, me xingou que eu falei palavrão, que eu sou sem noção e que eu falei palavrão. Cara, o programa é meu, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, se o Marcelo... O Marcelo tá tranquilo, eu tô tranquilo. Faço o programa pra ti, Alâncio. Alâncio, com esse nome. Beleza. Tamo junto, Marcelo. Seguindo a ideia aqui, meu, eu só queria fazer essa observação, que é importante, né? É importante também. Mas, voltando, cara. Como é que adentra, então, o fingerstyle, meu, na tua vida? Cara, olha que doido. Na nossa realidade de igreja, a gente tem nossos... Igreja na casa, assim, grupos caseiros. Cada um chama de um jeito, né? Que são pequenos grupos que a gente tem durante a semana. E, desde pequeno, eu convivo em igreja na casa. E sempre fui o cara do violão. E tem aqueles momentos que, entre uma música e outra, que alguém vai orar, alguém vai trazer uma palavra. E eu ficava naquele violãozinho baixinho. E eu ficava tentando tocar a música que a gente tinha acabado de cantar. Então, pra mim, foi um processo muito natural. Eu comecei a achar melodia e já colocava o baixo. Deu assim, olha, eu consigo fazer as duas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar em fingerstyle. Eu nunca tinha visto ninguém fazer, entende? Mas eu lembro que, desde ali, meus 16, 17 anos, eu fazia isso. Caramba, meu! Eu nunca me especializei nisso. Cara, eu nunca fiz uma aula sobre isso. Naturalmente, como eu estava sempre em busca de uma musicalidade própria, eu tentei imprimir isso nesse estilo de tocabilidade. Vou te falar que o Matheus Assato é um que, quando eu comecei a ver ele fazendo, eu falei assim, cara, isso tem muito sentido pra mim. O cara consegue cantar sem a voz, entende? Aí eu comecei a dar uma focada maior nisso, assim. Quando as notas falam, né? Esses dias alguém me mandou um direct sobre isso. Ah, quando tu toca, as notas falam. Achei maravilhosa essa frase. E é exatamente isso. Pode crer, cara. Pode crer. E tem mais alguém de renome do fingerstyle, assim, que tu segue, que tu curte, depois disso, tu começou a pesquisar ou não? Cara, então, eu sei que tem uma galera forte do violão aí, e talvez eu frustre alguns. Mas o grande lance do fingerstyle, como a galera toca e bate com a mão no violão, fazer ritmo e faz os negócios. Sim. Eu acho chato. Confesso que não é um tipo de chato na trágica. Não é, assim. Eu gosto muito mais de sentir a música, sabe? Do melódico. Do melódico. Eu sou um cara mais assim, entende? Mais romântico. Então, isso acaba se demonstrando no instrumento também, entendeu? Mas eu admiro. Pô, esses dias eu vi um moleque, cara, tocando, porque às vezes os caras me seguem e comentam, daí eu dou uma olhada, né? Quando eu vejo que é foto de violão, eu vejo como é que o cara toca e tal. Um moleque novo, assim, fazendo tudo isso, batendo com o violão e tal. Eu admiro a habilidade. Eu não consigo fazer. Eu não tenho coordenação para fazer, entendeu? Mas, então, eu fui achando o fingerstyle meu, assim. Pode crer. Porque o fingerstyle, até um cara perguntou aqui, alguém perguntou, Fábio Lima é fingerstyle. Cara, não existe o que é o fingerstyle, se for parar para analisar, né? Porque tem tanta coisa, meu, que todo mundo está botando na caixa do fingerstyle, que sei lá, bicho, tipo, a gente ouve o fingerstyle e sabe o que é. Quando eu te ouvi, eu senti, eu digo, ó, esse cara toca fingerstyle, beleza, vou chamar ele, tá ligado? Porque eu sempre dou ênfase à galera do fingerstyle. Então, tipo, cara, não tem o que é o fingerstyle hoje em dia. Eu não sei se tu tem alguma resposta para isso, mas eu sempre pergunto até para a galera, o que é fingerstyle? Olha lá, o Osório falou que é o estilo do dedilhado. Aí vem outro, diz que erudito é fingerstyle. Não sei, cara. Eu amei o termo fingerstyle, que eu conheci há pouco tempo. É. Porque é um assunto que eu gosto, mas eu não tinha um nome para isso, entende? Eu tenho a minha definição do que ele é, então... Exato, e cada um tem a sua, né? Qual é a tua, meu? Eu estou fazendo o meu curso de violão, que eu vou, mês que vem eu quero lançar, e vai ter um módulo grande disso aí. Então, eu defini fingerstyle o meu assunto ali, entendeu? Mas o que eu fosse definir é tu tocar a melodia da música junto com a harmonia. Eu definiria assim. E tá feito, tá ligado? Pra mim é nessa questão também, assim, tá ligado? Só que é doido, porque a gente, quando escuta o fingerstyle, a gente sabe que é. Quando a gente escuta o erudito, a gente sabe que não é o fingerstyle. Não sei, tem todo um lance de uma postura, tá ligado? Não sei, cara. Por isso que eu digo em questão de identidade, tá ligado? É louco, velho. Se criou um negócio, assim. É muito doido. Cara, queria falar um pouco dessas tuas produções, do CD aí que tu fez, do álbum, enfim. O que mais que tá por vir? O que que tu já fez? Como é que foi essa experiência? Foi instrumental ou não? Eu cheguei a ouvir algumas coisas. Tu canta também, né, meu? Eu canto, é. Então, abraço pra Raquel. A Raquel me negou a produzir também. Vai ter um disco dela. Massa! Cara, eu tenho assim, eu me divido em, eu acho que em três frentes, assim. O meu trabalho autoral cantando. O meu trabalho instrumental. Eu amo música instrumental. Eu penso assim, que quando tu ouve uma música cantada, o que vai te impactar é a letra, né? Naturalmente, é aquelas informações que tu tá ouvindo. Tu processa aquela mensagem. Quando tu ouve uma música instrumental, tu vai receber uma mensagem também. Isso é muito doido. Só que sem palavras, né? E eu gosto muito dessa área. Eu gosto muito de explorar esses sentimentos que as notas combinadas conseguem fazer, entende? E eu tenho uma vertente também que é educacional também. Eu sei que eu tenho muito pra dar nessa área de educação. E de produção musical também. Eu gosto muito de poder botar a minha musicalidade no som de outra pessoa, né? Sem ferir a musicalidade da pessoa, né? Sim. Mas perceber, eu gosto assim, só de ouvir uma música, perceber o que que cabe ali dentro, o que que vai levantar mais a música, o que que não vai levantar tanto, né? Então, esses dias um cara me procurou pra produzir umas músicas dele e ele falou que tentou com três produtores no Rio de Janeiro. E os caras com banda, com tudo. E ele falou, cara, não é isso. Daí ele me ouviu tocando violão e cello. E ele falou assim, cara, aquilo ali mexeu tanto comigo. E a gente entrou nesse papo. Eu falei assim, cara, muitas vezes... O menos é mais é meio clichê, né? Eu não gosto dessa frase. Se tu pega uma banda muito boa e o cara do violão é ruim, se ficar só o violão vai ser um menos, que é muito menos, né? Ele vai acabar com o violão. Mas, o menos que tem consistência, que tem peso, às vezes é mais do que muita coisa, cara. Realmente isso acontece, entende? O cello, por exemplo, é um instrumento que eu nunca estudei, né? Se o Ananiá estiver na live ainda, ele pode confirmar o quanto eu toco mal, né? Porque ele me chamou lá pra fazer umas linhas. Umas linhas de cello, cara. E é um instrumento muito difícil, porque não tem traste, né? Então, tu não tem referência. Bom, a galera que fica na faculdade, eu conheço alguns que fazem faculdade de música, são quatro anos estudando só técnica, né? Porque o troço não tem traste. Mas o cello, ele consegue transmitir uma emoção muito diferente, porque a voz dele é muito parecida com a voz humana, né? Então, eu me achei nesse instrumento demais. Claro, eu gravo, edito, afino. Não é que nem o violão, né? O violão, realmente, eu me garanto mais. Mas eu consegui extrair algo muito emotivo dele, assim, que é algo que eu não pretendo me desfazer, assim, né? Pode crer, caralho. Quem perguntou até, seguindo nessa tua linhagem, o Osório explicou um negócio, o Osório é um cara que estuda muito sobre o fingerstyle, assim. Mas, enfim, depois eu vou ler o comentário dele. E o Marcos, ele perguntou se tu só toca violão, que dá pra botar nessa que tu vinha falando. Então, a minha história, eu toco alguns instrumentos. Daí, o Walter Emey me pergunta, né? Como tocar muitos instrumentos e tal. A verdade é que, no meu caso, cara, foi por uma questão de necessidade. Porque, desde muito novo, quando eu comecei a tocar, eu queria gravar minhas coisas. Então, eu criei minha primeira interface. Como é que era? Eu botava uma fita cassete, um som, gravava o violão super alto na base, aí botava no meu som maior, tocava lá e gravava o solo de novo na fitinha. Então, cara, eu nem sabia que existia interface. Eu pareço alguém de 250 falando, né? Mas é que, não sei, a gente não tinha recurso lá em casa. Então, eu fui descobrindo as coisas assim. E quando eu já estava ali com meus 18 anos, aí eu já tinha um computadorzinho, eu já tinha um programa de gravação, eu sempre tive uma cabeça, assim, multi-instrumentista, né? Desde novo. Mas não tinha ninguém para tocar. Eu não tinha nenhum pianista, tecladista amigo, assim. Tinha muito guitarrista na época, eu lembro. Aí eu queria muito um peso de piano fazendo ali numa música. E alguém me emprestou um teclado. Então, foi assim que eu comecei a tocar teclado. Diz assim, ah, cara, não é possível aqui, ó. Primeira, terça e quinta, já tem um acorde. Fui assim, tateando. E ali eu comecei a tocar teclado. E foi uma evolução rápida também. Então, depois do violão, eu já comecei no teclado. E... Aí depois de guitarra também, ganhei uma guitarra do meu pai. E daí comecei a fazer solo. Aquela história muito parecida com todo mundo, assim. É. Muito da banda Oficina G3, não sei se tu conhece, do Junior Fran. Sim. Cara, aí na época que eu estava estudando, eles lançaram o disco acústico, em 2000 e... Não lembro. Cara, e os solos do Juninho eram maravilhosos, assim. Aquilo ali me chocava. Cara, não é possível que dê pra tocar assim, cara. Não é possível. E daí eu ficava horas e horas tentando tirar os solos e tal, né. Aquilo ali foi uma escola muito boa pra mim, de ouvido também, né. Era CD. Então, parava, voltava um pouquinho, parava, voltava um pouquinho, tentar captar aquelas notas mais rápidas. Então, a minha infância foi assim. E daí o teclado e depois a guitarra, nessa fase do Juninho. Aí depois, sim, quando eu fui levando mais sério a questão de ter uma placa de áudio melhor pra gravar, aí eu comecei a tocar baixo nas coisas. Aí depois comprei o cello. Então, nunca foi assim, ó, eu quero tocar muitos instrumentos. Não é a minha história. Minha história foi assim, cara, eu preciso de alguém gravando isso aqui e não tem ninguém. Então, eu comprava o instrumento e ia fazendo. Graças a Deus, fui percebendo que Deus me deu uma capacidade de entender outros instrumentos também. Mas, com os alunos, inclusive no meu curso online, eu quero falar sobre isso. Como tocar vários instrumentos. Porque, na verdade, é claro que eu não vou ser um especialista no cello. Eu não tenho mais idade pra isso, eu terei que focar minha vida nisso. Só que eu entendendo a lógica da música, eu vou conseguir pegar outro instrumento, eu vou conseguir botar pra fora. a minha música. Eu vou ter que me adaptar ao instrumento, isso sim, entendeu? Mas, se eu não focar no instrumento, mas se eu focar em entender a lógica, eu vou conseguir. É questão de tempo, dedicação, entendeu? Exato. Então, eu toco hoje violão, que é o meu instrumento de formação, né? Toco guitarra, baixo, violoncelo e piano. Basicamente, isso, assim. Pode crer, cara. Então, isso facilitou também a galera que quer produzir. Porque hoje, se tu vai pagar um estúdio, tu vai pagar todos os músicos, tu vai pagar o cara da operação de áudio, cara, teu disco vai ser 50 mil no mínimo, entendeu? Então, eu vejo que eu acabei virando um facilitador pras pessoas, porque a galera vem com uma ideia e eu faço o arranjo e já posso gravar todos os instrumentos. Então, não fica caro, fica melhor nesse sentido. Hoje em dia, tu grava mais online, meu? Ou tu tem trampos presenciais, aí a galera vai no estúdio? Como é que roda? Cara, basicamente presencial, assim. Pouca coisa. É? É, pouca coisa. Porque eu nunca abri essa agenda. Eu nunca abri uma agenda de gravação online. Então, se precisar, eu abro, entendeu? Sim. Mas agora eu já estou com bastante trabalho, então, a maioria daqui... Tem alguma coisa do Rio que eu vou gravar, mas daí ele manda a voz de lá e tal. Então, é possível. Mas se precisar, eu abro. Faço um stories aí. Galera, eu estou gravando online. Manda para cá. Entendi. Massa, velho. Uma pergunta, cara. A galera que tu produz, tu tenta focar só em bandas evangélicas evangélicas, da igreja, enfim, ou tu abre para outro tipo de som, assim? Cara, eu gravo qualquer coisa que eu acredito. É? Massa. Se eu não acreditar... Então, assim, eu prefiro não rotular, entendeu? Eu só gravo o gospel. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Eu vou gravar aquilo que eu acredito, assim. Olha, esse trabalho tem sentido fazer. O mundo precisa ouvir isso aqui, entendeu? Isso acaba que eu só gravo coisas que falam sobre a glória de Deus. Mas não porque eu só quero gravar o gospel. Entendi. Isso aqui. Até porque tem coisas no gospel que eu não acredito. Muitas coisas que eu não acredito dentro do gospel. Porque, na verdade, gospel é evangelho, né? A palavra. Então, são boas notícias, né? Então, eu vejo muita gente nesse meio preocupada com a boa notícia financeira. Aí já não é gospel. Entendi. Então, eu não acredito nisso. Não faço. Não boto a mão nisso. Prefiro sair aqui catando aluno presencial do que gravar alguém que eu sei que está fazendo com o coração fora da verdade. Saquei, velho. Então, em muitos trampos, assim, tu disse não. Tem trampo que eu já disse não, sim. Não que eu fale assim não na cara do cara, mas assim... Estou cheio de coisa aqui. Estou sempre cheio de coisa mesmo. Não vai rolar. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Alguns eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Falei assim, cara, por que que está gravando, né? Cara, esses dias agora me mandou uma mensagem de um cara que ele é compositor, que tem parceria com a Warner, com a Sony e com a Som Livre. E que ele faz sertanejo, mas agora ele estava começando a fazer gospel. Então, ele queria saber se eu... Porque a minha voz era muito boa para cantar as músicas dele. Cara, para mim é muito complicado ler isso, entende? Eu não consigo ficar quieto. Aí eu perguntei, cara, como tem sido a tua experiência com Jesus? Porque, na verdade, não existe mercado gospel, cara. Mercado? Tipo, a nossa boa notícia a gente recebeu de graça. Então, não tem mercado disso, tu entende? Então, eu sofro, cara, com isso. Porque eu não... Por mais que eu esteja inserido nesse meio, o reino de Deus passa muito além de tu ganhar dinheiro com cachê, ganhar dinheiro com streaming, entendeu? Eu vejo isso como um fruto, uma graça que Deus nos dá em nós termos o nosso sustento com a música. Mas não é mercado. Nunca vai ser, entendeu? De graça receber e de graça dar. Aí eu falei com o cara. Falei assim, cara, como é que tem sido a tua experiência com Jesus? E ele falou assim, ah, melhor do possível. A gente conseguiu conversar sobre isso. Eu tenho aproveitado, cara, a minha visibilidade no Instagram para poder conversar com... Profundamente com pessoas que eu vejo que não têm noção do que é o reino de Deus. Nenhuma. Porque, cara, se tu entrar no YouTube hoje, tu vai ver um monte de coisa em nome de Deus que não serve a Deus. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo aproveitar essas oportunidades, assim, de responder muita mensagem para ir no que interessa, né? O que interessa é o reino de Deus. Cara, que massa, velho. Que massa. É muito legal essa conversa. Eu aprendo muito, bicho. Eu aprendo muito no fingerstyle-izando, assim, com todo mundo que eu chamo sobre o fingerstyle, sobre a vida e tal. É muito massa. Eu fico viajando aqui enquanto tu fala porque eu percebo o quanto tu é verdadeiro com o que tu acredita, tá ligado? Porque tem gente que está nem aí. Está pela grana, como tu falou, e vai, tá ligado? Vamos produzir o que vier. Quero ganhar meu dinheirinho. E isso é muito importante, cara, porque realmente vem gente que faz sentido mesmo e acaba indo para o streaming massa mesmo, tá ligado? Indo rolar a liberdade. Isso é muito fora mesmo. É que assim, a arte, né? Para você analisar, a arte é uma linguagem universal. Então, não importa se tu é cristão, se tu não é cristão, não importa a religião, ela se comunica com todos, né? Só que eu tendo a graça de saber de onde veio a arte e qual é o objetivo dela, eu entendo que, na verdade, ela é um pano de fundo de comunicação do criador dela, né? Então, eu estou muito feliz e grato a Deus nesse momento poder usar da arte para se comunicar com qualquer pessoa, né? Então, tu não me convidou porque eu era cristão, tu me convidou porque tu viu um cara tocando bem violão. Exato. Na personalidade, né? Então, hoje, a gente está tendo oportunidade através disso de falar da verdade. Para mim, isso é um privilégio absurdo, entendeu? Então, eu tenho tentado não perder essa oportunidade. Cara, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Marcelo, meu, tem muita gente comentando. Como tem muita gente na live, eu não consigo ler todo mundo. Então, eu tenho uma caixinha de perguntas aqui que fica concentrados. Todas as perguntas. Olha lá, tem um cara até aqui que mandou. Marcelo é genial. Quero gravar com você, Marcelo. Olha aí, ó. Me manda direto. Leandro André. Aí, ó, viu? Beleza. Então, quem quiser perguntar aí para o Marcelo, tiver dúvidas, manda aqui na caixinha, tem um pontinho de interrogação. Então, fica tudo concentradinho, fica mais fácil de visualizar. Beleza? Eu tenho perguntado do teu penteado aqui. Hoje, hoje ele veio assim, acordei e veio. É incrível. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando à questão de composição, cara. Como acontece? Como é que tu faz? Então, eu tenho um jeito que funciona para mim, mas que eu me vejo meio sozinho, assim. Porque o que eu vejo que a maioria das pessoas fazem, elas selecionam. Eu acho que tem três tipos, que é o que eu mais vejo, assim. Quem prioriza a letra tem um texto e vai musicar esse texto. Eu não consigo, cara. Eu tenho muita dificuldade. Eu não faço assim. Para mim, quem manda em tudo é a música. Tu vai entender. Se a música for boa, se a melodia for muito boa, as pessoas vão dar valor para a música e vão ouvir a letra. Agora, uma letra muito boa numa música ruim, ninguém vai conseguir chegar na letra. Então, para mim, eu entendo que existe uma hierarquia. Eu preciso dar valor para a música. Então, eu nunca estou ligado. Claro que, às vezes, eu tenho um inside, assim, de uma letra, mas eu deixo ela guardada. Eu não tento musicar ela. É o meu caso, a minha experiência. Eu vejo que pouca gente é como eu, nesse sentido. Eu fico sempre tentando captar a melodia, cara. Eu estou dirigindo e eu estou tentando captar uma melodia. Quando alguma coisa tem sentido e eu vejo que não tem nada que conflite ali, que não tem uma música que já seja com essa melodia, aí eu vou para a harmonia. aí eu tento fazer esse jogo ali e quando eu vejo que, assim, cara, isso aqui está muito legal, está muito interessante, aí eu vou lá resgatar o inside de letra que eu tive há um tempo atrás. Entende? Assim, agora eu estou contigo, eu venho para cá a letra. Assim, o mais importante para mim é a letra, a mensagem que a música vai trazer. Só que ela só vai alcançar uma visibilidade grande se a música e a melodia forem muito boas. Então, eu admiro quem consegue pegar um texto, tipo, ah, a minha música é tal, mas quem fez a letra é falando de tal. Pô, eu acho o máximo. O cara pegou a letra e fez a música. Eu não consigo. Eu trabalho com a música e depois eu vou trabalhando a letra. E na letra, eu não sou fechado no texto. Eu penso muito nas vogais. O português é uma língua muito cheia de consoante, né? É difícil, assim, pegar uma letra literal e colocar na música, né? Tem gente que tem esse dom. Mas eu foco muito nas vogais. Então, eu fico ali cantarolando as vogais. Aí, quando eu achar, daí eu vou encaixando os textos dentro. Caramba, é muito bom. E, cara, em música instrumental... Isso, era o que eu ia levantar. Eu tenho que lembrar, né? Que o nosso assunto também é muito bom. Na música instrumental, geralmente vem de momentos que eu estou à vontade tocando. Tu sabe como é que é, né? Às vezes, a gente cansou de estudar e de pensar e a gente está só fazendo umas coisas só para relaxar. Só brincando, né? Aí que vêm meus temas instrumentais. É quando eu estou relaxado, assim. Não é quando eu estou... Quando eu tento fazer, é difícil sair. É quando eu estou, assim, cara, não vou me estressar, só vou tocar aqui para me divertir. E daí começam a vir uns temas instrumentais legais, assim. Pode crer, meu. Assim aconteceu com aquela música que eu adorei, né? Eu não sei falar o nome, cara. É Peter que fala ou Pater? Pater. Pater. Pater? A Pater, foi assim, ó. Essa é uma história boa, porque eu fiz um disco para a minha família com histórias, assim, da minha, assim, né? Porque eu passei de tudo já, cara. A gente teria que marcar 15 lives, assim, para te contar, né? Pode contar, cara. Estamos bem. Mas, assim, ó. Eu tenho música que eu fiz para a minha filha mais nova, a Maria, a Luísa, músicas que eu fiz para a minha esposa. Aí eu pensei, bom, aqui já tem quatro músicas. Então, tem um EPzinho pronto daí que eu pensei em gravar um EP, né? Eu tinha quatro músicas, exatamente. Daí eu pensei, cara, falta uma música com relação a mim, assim, como pai, né? Mas, assim, como é que eu vou cantar sobre mim? Estranho, né? Aí eu comecei a perceber, cara, eu não tenho o que dizer. Aí eu percebi que tem coisas que são indescritíveis, cara. Ser pai é uma coisa indescritível. Aí eu falei assim, opa, tem uma música instrumental que eu tenho que fazer aqui, entendeu? Então, essa música surgiu assim. Eu comecei o início. Cara, foi legal porque essa música foi uma das que eu pensei, assim, ó, aqui eu lembro daquele momento que foi complicado. Então, eu quero botar uma tensão aqui. Então, essa música é toda pensada, assim. Tem momentos de tensão, tem momentos de abertura. Então, ela foi uma música mais pensada. Mas pensando em questão na tua vida, aquelas tensões que tu coloca, tu fez... É, na verdade, a Pater foi, assim, pensada no sentimento de um pai. Tudo que um pai passa, sabe? Cara, tu tá com a tua filha, ela cai de boca no chão e tu vê sangue. Tu preferia tu te arrebentar com teus dentes todos do que ver ela passando por isso. Então, são sentimentos diferentes que a gente passa, entende? Então, eu queria tentar extrair isso numa música. Não foi fácil, mas, assim, eu ouvindo, eu entendo, acho, o que eu quis dizer nela, entendeu? Entendi, velho. Velho, muito bom. Muito bom isso aqui, vixe. Pessoal, tá mandando muitas perguntas aqui. Muito legal. Vou abrir já pra perguntas. Quem tiver perguntas pra mandar pro Marcelo, pode vir, que eu vou começar a fazer. E o que eu vou lembrando, eu vou fazendo aqui, jogando junto com você. Sempre isso. Sempre eu vou brincando assim. Não sei se o Marcelo vai querer fazer um som pra gente antes de eu abrir aqui também. Seria legal, hein? Cara, não sei como é que vai ficar o áudio, né? Cara, eu descobri que eu tenho como mutar o meu. Não sei se vai adiantar, mas, ó, se eu fizer... Já não me ouviu. Beleza. Então, pode ser que dê. Não sei. Vou tentar fazer a pátria aqui, mas se ficar ruim, tu fala assim, ó. Faz assim pra mim, ó. Tá. Beleza. Beleza. Amém. Amém. Muito tempo que eu toco. E outra, aqui no sul é frio pra caramba. A mão tá congelada, cara. Desculpa de quem erra o tempo todo. E outra, aqui no sul é frio pra caramba. E outra, aqui no sul é frio pra caramba. E outra, aqui no sul é frio pra caramba. E outra, aqui no sul é frio pra caramba. Esqueci o final, desculpa. Que isso, cara. Eu sou apaixonado por ele. Eu decorei a melodia desse som aí, cara. Legal, cara. É lindo, meu. É lindo. Meu, do dia que eu vi o testamento, eu te enchia o saco. Eu não sei nem o que eu tava fazendo, meu. Mas eu te enchia o saco. Ele me mandou acho que umas 15 mensagens. Meu, que solzeiro. Eu sei que... Até fiquei brincando, perguntei a... Tu dropou a mim em ré. Isso é bom pra galera que gosta de tirar o som aí. Tu dropou ela em ré, né? É, só o bordão em ré. Não mexi na afinação do resto. Porque eu queria fazer ela em ré. E daí... Ah, sei lá. Dar de gárdia é legal. Mas assim, ó. Cara, sabe por que eu não uso muito dar de gárdia? Eu amo. Mas assim, ó. Acaba com as cordas, cara. Porque... É? É, porque tu vai a afinação, volta. Eu, toda vez que eu ficava mudando muito a afinação do instrumento. Ou arrebentava a corda. Ou ele perdia a afinação. Aí eu... Há muitos anos eu pensei assim, ó. Porque há muitos anos eu tenho contato com a da de gárdia. Eu gosto. Mas eu pensei, cara. Eu vou me especializar em afinação padrão. Vou tentar achar sons que quase ninguém faz aqui. Então... Só quando é uma gravação mesmo que eu vou produzir, assim. Daí eu boto o violão. Porque eu sei que ele vai ficar ali uma semana naquela afinação. Mas assim, eu vejo a galera assim. Troca a afinação o tempo todo. E eu assim, pá. Meu. Acaba com a corda desse troço. A galera adora. Eu moro com os guris aqui. A gente tem um... A gente tá morando em todos os finger styles aqui. Tudo junto, meu. Tem um do Bahia, o outro do The Minas. A gente tá tocando e estudando. Todo mundo junto aqui. Legal. Então os guris estão sempre na loucura também. Mudando e não sei o quê. Eu não sou tanto da mudança. Hoje em dia eu estudo um pouquinho. Fala, fala, fala. Um cara que tu tem que chamar um dia, cara. Lucas Tonin. Que ele é meu amigão aqui. Me manda, me manda, me manda. Vou te mandar. E ele é o rei das afinações alternativas, assim, cara. Ele mexe em tudo e tal. Mas tá sempre comprando corda, entendeu? Porque não adianta, cara. Pode crer. Eu ia te perguntar. Esse lance... Tu tem só um violão, então? Ou tu usa outros? Tu não pensa em deixar um lá? Não. Eu tenho esse aqui, que é o meu carro-chefe. Que é um Taylor. É o 514. Ele tem uma captadora LR Beggs aqui, que eu gosto muito também. Que ele pega esse som aqui do braço, né? Porque a sonoridade que tem aqui... Por exemplo, quando eu toco guitarra, eu sempre boto o captador do braço. Eu gosto do som que as cordas emitem nessa região, né? Então, quando eu vou gravar, eu pego esse e pego a captação do... Aqui eu tenho duas, né? Pego a do Taylor e a do LR Beggs. Esse aqui... Só que esse violão é bem duro, cara. Ele tem um sonsão, mas é difícil de tocar. Usa o que nele, meu? Zero? Zero doze. Zero doze. Zero doze, pode crer. E eu tenho esse aqui também, que é um Janine. Esse violão é demais, cara. Ele tem um médio... Ele é todo trabalhado... Esse aqui é de 1982, quando a Janine exportava pros Estados Unidos o violão. E ela competia com a Fender lá, cara. Então, assim, esses violões dessa época da Janine são impecáveis. Construção, som... Deixa eu ver aqui. Ele tá todo desafinado. Mas... Ele eu uso mais pra brincar, assim. Ele não é um som... Ele não tem captação. Um dia eu quero comprar um LR Beggs pra ele. Daí provavelmente eu vou gravar com ele também. Nunca curtisse nylon, Marcelo. Até um cara perguntou aqui mais cedo. Então... Eu tenho esse aqui, que é de Luthier. Que é um nylon. Que ele é do... Roberto Portes. Ele é um Luthier de São Paulo, interior de São Paulo. O cara é muito bom. Esse violão aqui é maravilhoso. Ele só... Ele tem que ter uma corda específica, cara. Eu tirei a corda que tinha nele antes e botei outra. Tem uma... Savarez? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu botei e não gostei. Então, ele é um violão que eu não tô usando muito, porque eu botei uma corda que eu não curti demais. Mas ele tem um somzão também. Eu estudei a minha vida toda nylon, né? Eu comecei com aço depois dos meus 20 anos mesmo. Pode crer, meu. Pode crer. Hoje em dia, Marcelo, nunca surgiu uma... Nunca surgiu, não. Já surgiu alguma produção pra te fazer de violão, especificamente assim? Só violão instrumental, violão fingerstyle, não sei. Cara, eu diria esse do Glorify, desse aplicativo que eu entreguei semana passada. Porque ele é só violão de cello. Foi um baita desafio. Mas aí foi tu quem fez? Eu que fiz, 100%. Tá. Mas de produzir outra pessoa, outro cara que queira fazer, tu ainda não teve experiência. Já, já. Já? Porque a minha praia é violão, né? Então, geralmente, se alguém me procura é porque gosta de violão. Entendi, entendi, entendi. O cara da Bahia que gosta de pelourinho não vai me chamar, entendeu? Não sei nada. Sim, sim. Não, mas eu digo pro fingerstyle, assim. Ah! É, cara. Daí foi, realmente, foi o Glorify. Por quê? Ah, tá, tá, tá. Eles me acharam por causa dos reels do Instagram. E eles falaram assim, olha, a gente quer exatamente um som assim. Então, foi o primeiro trabalho que eu tinha que fazer aquilo ali que eu tava fazendo lá profissionalmente, entende? Daí eles falaram assim, depois eles falaram que queriam cello também. O que pra mim foi uma salvação, porque eles queriam cinco minutos de cada música. Cara, cinco minutos de violão, só violão, tu não tem mais o que fazer. Se são dois violões, pelo menos tu inventa algumas coisas, entendeu? Agora, um só, cara, pô, tu entregou o tema da música e já era, entendeu? Então, com um cello eu consegui fazer, aí fiz chover. Porque daí eu usei três cellos em algumas músicas, aí tu pá, aí tem muita coisa, entendeu? Mas só um problema assim não vai ser difícil. Pode crer. Um carioca falando vai é engraçadaço, né? Voltando aqui, vamos ver. Agora vamos abrir para as perguntas que eu falei que era. Olha lá, acho que ele meio que respondeu isso aqui, mas qual a tua experiência com afinações abertas? É, é o que eu falei assim, eu evito pela saúde das cordas, a resposta mais impopular, né? Todo mundo quer ouvir uma coisa bonita, mas eu evito porque é muito dinheiro em cordas daí. O Israel perguntou, tu és pastor também? Cara, eu diria que sim, eu não sou pastor assim oficialmente de uma igreja, mas eu cuido da minha esposa, eu cuido das minhas filhas, eu tenho esse coração pastoral, acho que todo homem de Deus tem. A gente acaba cuidando, pastoreando ovelhas. Agora Deus tem nos confiado algumas pessoas que estão andando mais perto da gente lá em casa e tal. Mas sim, pastor de uma congregação, não, não sou. E só se Deus quiser muito assim, porque é uma responsabilidade enorme. Tá, 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 beleza. Pessoal elogiando. Aqui, até nem deu para ver toda a pergunta dela, mas elogiou para caramba aqui. Obrigado por ter curtido. Tô tão acostumado, cara. Galera, eu brinco com a minha esposa, né? Pô, recebendo elogio, tu tem que falar como é que eu sou com essa galera aí. Vamos parar de ouvir. Galera da internet, você não tá ligada, né? Tá vendo o lado positivo, pô? Deixa eu ver aqui. Você é autodidata ou perseverante? Então, eu estudei muito violão tradicional. Hoje eu me digo um autodidata, assim, mais um pesquisador. Porque hoje o que me interessa é a sonoridade final que eu vou tirar, assim. Só que às vezes para tirar uma sonoridade é preciso estudar. É preciso fazer algum exercício, fazer alguma coisa, entende? Mas eu não me vejo estudando com alguém, assim, hoje. Não é nem por orgulho e soberbo hoje. Hoje, justamente, o que eu quero é ficar parecido com a minha música, não ficar parecido com a minha música. Entendi. Entendi. E já estudou bastante também, né, Marcelo? Passou muito tempo. Se eu fosse querer ser músico instrumentista, ah, quero fazer uma praia instrumental, aí eu teria que me encarnar estudando, porque eu não tenho música pra isso, assim. Pô, daqui a pouco eu tô do lado de um Yamandu pra tocar num concerto, eu ia passar uma vergonha absurda, entendeu? Mas não é minha praia, não é o que eu quero fazer, entende? Eu não quero ficar marcado como instrumentista. Hoje eu não tô preocupado com isso no Instagram, porque eu tô aproveitando o crescimento que eu tô tendo, entendeu? Mas, meu... Sim, isso eu vi numa resposta tua, que o cara perguntou, ah, pensei em tocar em palco. Acho que ele perguntou alguma coisa do tipo, assim. Tu botou jamais, tá ligado? Eu conheço aí que esse cara... O que aconteceu? Por que assim, cara? É que ali teve um jogo de... Algumas entenderam a minha resposta. É que ele falou assim, pós-pandemia, fazer show. E, cara... Ah, tá, tá, tá. Pra nossa realidade, que show é justamente o que a gente não quer, entendeu? O único que brilha... Quando o sol tá brilhando, as estrelas somem. Então, eu quero ser... Eu só quero que o sol brilhe, entende? Entende? Então, o nosso caso não é show. A gente vai ministrar pra Deus. Isso sim. Ah, tá, saquei. É... Não tinha, não tinha. Perdi, perdi. Perdi. Mas, beleza. Vamos aprendendo, né, Marcelo? Que bom que estamos aqui aprendendo. Vamos ver. Vamos ver. Tem gente perguntando... Eu não tô conseguindo ver daqui, cara, então. Dependo de ti aí. Tá, deixa pra mim aqui. Gabriel Barbosa perguntou por que as músicas no réu são tão curtinhas. Eu queria mais. Cara, graças a Deus são pequenas. Porque daí eu posso fazer várias, né? Eu amo o fato de ser 30 segundos, cara. Tomara que não aumente, né, meu? Cara, o que tem de gente que me fala assim... Ah, onde é que estão as versões completas? Eu nem respondo, cara, porque não tem versão completa. Eu escolho um trecho ali e faço. E funciona pra caramba, né, meu? Tá bom. Ai, ai, meu. Muito bom. A galera pediu se tu canta um aí pra nós aí. Tu te anima? Eu acho que o outro não é o assunto teu, né? Então... Eu faço outra live e canto. Pode ser, pode ser, pode ser, então. Tu que sabe. Por mim não tem problema. Eu prometo. Um dia eu faço uma live só trocando ideias com o pessoal e canto junto. Essa pergunta aqui, então, agora eu quero que tu fale mesmo. Vai dar curso de violão? Eu quero que tu fale um pouco sobre esse curso que vai acontecer aí, Marcelão. Cara, é... O meu curso, ele surgiu, não foi... Eu, assim... Eu tenho um compromisso com a verdade, né? Então, se eu tô falando é porque eu não tô forçando barra. Mas não foi por uma questão financeira. É óbvio que vai ser bom pra mim por uma questão financeira, como eu tô só com a música hoje. Mas o meu intuito, a primeira ideia de fazer um curso é porque tem muita coisa que eu faço hoje que eu vejo que ninguém ensina. e coisas que eu não consigo viver sem hoje, entende? Então, eu pensei, cara, alguém tem que botar no ventilador isso aqui, né? Formas de analisar harmonia. Eu vejo que, às vezes, as aulas de harmonia são muito complicadas. Quinta justa. Até tu explicar o que é justa. É muito chato, entende? E tem gente que não quer ser músico profissional. O cara quer tocar. Então, eu pensei, cara, eu tenho que botar isso aqui pra fora. É um método que eu criei pros meus alunos. Cara, tem, assim, mais de 60 páginas meu método, né? E daí eu pensei, como tornar isso de uma forma maior e mais rápida de trocar informação? O curso online hoje tem essa opção, né? Então, é o curso que eu tô lançando mês que vem. Aí, eu vou falar sobre harmonização. Eu vou falar sobre harmonia. Eu vou falar sobre freestyle. Cordas soltas. É uma coisa que pouca gente fala em violão de aço. Todo mundo fala assim, ah, violão de aço eu não toco que é muito difícil. Pô, pra mim é mais fácil que nylon. Porque nylon, tu sempre tá pressionando todas as cordas, basicamente. O aço, quanto mais cordas soltas, mais bonito ele fica. E eu vejo ninguém falando sobre isso. Então, eu vou falar bastante sobre isso. Aquele lance do violão. Eu assisti uma aula tua falando sobre o violão pad, né? Que tu colocou o nome. É um nome bobo assim, mas eu pensei, como é que eu posso chamar atenção, entendeu? Aham. Muito bom. Então, perde a ideia ali e aquelas cordas soltas ficam soando sempre e te dando sustentação pra fazer outras coisas. Isso. Então, botei esse nome aí. Eu gostei também. Muito bom. Isso é muito bom. Genial. Vamos ver. O que mais? Essa pergunta eu vou pôr. Eu sei que não tem muito a ver com a live, mas eu gosto de aprender, cara. Então, eu não me importo com nada, assim. Legal. Como aceitar Jesus verdadeiramente? O Eric perguntou. Cara, na verdade, o convite da salvação, ele é por meio da fé, né? A fé é o que cai as escamas dos nossos olhos, é a fé. Então, todos nós nascemos pecadores. Uma vez, lá no Éden, o homem decidiu desobedecer a Deus e nós somos filhos daqueles primeiros homens. Então, assim, o nosso sangue tá contaminado. A gente nasce com o sangue contaminado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso que a gente morre, cara. Senão, a gente estaria vivendo eternamente aí. A gente vai viver eternamente depois, né? Mas aqui, esse período nessa vida é um período de decisão pra onde a gente vai passar a eternidade. Então, assim, eu não gosto muito da expressão aceitar Jesus, porque parece que a hierarquia é eu estou acima, né? Te aceito, vem. E não é isso, né? É o rei do universo que aceita pecadores, né? Então, o fruto de arrependimento do homem é uma obra da fé. E a fé vem justamente por isso que tá acontecendo aqui, por ouvir a palavra de Deus. Então, tu está ouvindo a palavra, Deus vai trabalhando fé no teu coração. Quando cair as escamas, quando tu entender, cara, eu estou pelado aqui, eu estou nu, que nem Adão e Eva, vocês perceberam pelados, né? Quando tu se vê na situação de pecado, aí tu pede que Jesus te aceite. Então, não existe eu aceitar Jesus, né? Existe Ele me aceitar. O que existe é quando cai a ficha, quando a gente percebe a nossa situação, né? Cara, eu tô indo pro inferno. Então, quando Jesus nos aceita, meu amigo, muda tudo, cara. Muitas pessoas perguntam como é que é antes e depois da conversão. Cara, eu realmente morri e nasci de novo. Porque antes a minha forma de pensar era diferente, minhas prioridades eram diferentes. Hoje meu foco é a eternidade e agradar a Deus. É diferente, tu entende? Por exemplo, quando falam hoje em cachê, mercado gospel. Por que que não? Eu não tenho tentação com relação a isso. Não me deslumbra. Porque eu sei que a minha mensagem é de um rei, cara. Eu tô cantando pra ele. Ele vai me sustentar, entende? Eu não preciso botar cachê. Cara, eu não conseguiria botar cachê pra tocar em algum lugar, entendeu? Porque eu sei que ele vai me sustentar. E se ele quiser, ele vai fazer uma igreja e me dar uma oferta. Mas eu não vou botar preço na palavra de Deus. Não tem como fazer isso, entende? Por isso que quando se fala em mercado gospel, cara, eu fico assim com muitos sentimentos. Né? Porque, por exemplo, tu não é um cara convertido. Aí tu vai ver um troço gospel lá. É um tiro no pé do verdadeiro gospel, do evangelho, entende? Mas Deus é tão misericordioso contigo que te leva a falar com pessoas que falam do verdadeiro evangelho. E Deus faz isso com todos, né? Então, tem o joio e o trigo que estão juntos aí. A gente tem que investir no trigo. E não tentar tirar o joio, né? Por isso que eu não fico batendo pau em gospel, em mentirada toda. Eu falo da verdade. E se Deus tá me botando numa situação que eu tenho mais pessoas me ouvindo, glória a Deus, eu vou sempre falar da verdade. Muito bom, velho. Muito bom. Tu falou que nasceu em berço evangélico, né? Em berço gospel, como tu comentou. Eu sou zero à esquerdão, eu tô aprendendo contigo e eu adoro aprender, cara. Por isso que eu trago pessoas de todos os estilos aqui. Tamo junto, cara. Eu amo estar com gente como tu também. Tamo junto, cara. E te agradecer, cara. Eu acho que eu nem te agradeci no início por ter aceitado falar aqui. Não. Mas muito obrigado, fico feliz mesmo por estar compartilhando essa experiência que tu teve aí, que tu tem com a música e é só alegria. Eu fico feliz demais. Tchau. Agora, meu Deus, deixa eu te perguntar. Tu falou e tal que nasceu em berço, mas tu teve algum momento que não estava na igreja que fez alguma... O que que aconteceu? Como é que tu voltou? O que que houve? Cara, eu nasci assim... Por exemplo, minhas filhas, que são pequenas hoje, estão nascendo e crescendo num berço cristão, né? Tá. Mas elas não... Não quer dizer que elas são convertidas. Elas precisam de um encontro com Deus, entende? Então, eu passei muitos anos e essa é a realidade da maioria dos jovens da igreja. Eles nascem num contexto cristão, então eles aprendem a louvar Jesus, aprendem a orar, aprendem que na hora do louvor tem que levantar a mão e fechar o olho. Tu vira um repetidor, né? E não tá errado, porque tu vai sempre parecer com o teu meio que tu habita, né? Exato. Só que a conversão, cara, ela não é por osmose, eu gosto de falar isso, assim. Então, filho de crente não é crentinho, né? Então, o meu caso foi um caso muito complicado, assim, porque eu me mudei pra São Paulo pra morar sozinho e nessa época eu perdi algumas referências às bengalas santas que eu tinha. Então, já não tinha gente levantando mão, eu não via e foi ali que eu me deparei que eu não era um cara convertido genuinamente, entende? Então, eu tive um momento de desvio muito grande, assim. Que eu vivi... Cara, eu cheguei a tentar me matar, pouca gente sabe disso, mas eu atravessei uma grande avenida de São Paulo sem olhar porque eu entendi isso que a minha vida não tem sentido, Deus não tá me ouvindo. tem aquelas coisas que muitos passam por esse tipo de crise, né? Que pensa, cara, chega uma hora, tu tá com quantos anos? 22. 22. Carinha de 23. Cara, 22 anos, daqui a pouco tu tá com 30, daqui a pouco tá com 40, 50 e chega uma hora tu pensa assim ó, o que que eu tô fazendo nessa terra, né? Porque por mais, por melhor música que nós sejamos e deixa uma discografia maravilhosa, isso não salva ninguém, né? Então, as nossas boas obras nessa terra, elas ficam aqui. Agora, esse propósito de vida começou a me incomodar muito quando eu tava lá, assim, cara, eu não sirvo pra viver, porque eu não sirvo ninguém, né? Eu cheguei num conflito muito grande e foi no meio de uma crise absurda, assim, que eu tive um encontro com Deus, cara. Então, eu me converti mesmo com 22 anos, com a tua idade, cara. Eu tava numa situação de vida caótica, assim, e Deus foi muito misericordioso comigo. Eu lembro direitinho que eu morava sozinho e um dia... Tipo, cara, era tão pequeno que era basicamente o tamanho do meu estúdio aqui. Eu falei assim, eu tava muito mal num dia de noite. Eu te falei assim, Deus, eu sinto que as paredes falam mais alto do que tu. Eu usei essa frase. Parece que tu simplesmente não quer mais. Não tá mais preocupado comigo. E eu fui conversando assim, cara, sozinho. Porque aquilo ali, hoje eu vejo que era uma oração, mas pra mim parecia um devaneio, sabe? E daí eu coloquei um louvor pra ouvir. No computador lá, assim, ah, vou ouvir um louvor. Cara, eu tava desesperado, assim, o que eu mais queria era sentir alguma coisa. Porque quando tu não tem o Espírito Santo, tu não sente nada. Tipo, eu imagino que um incrédulo vendo uma igreja e gente chorando é uma coisa meio louca. Cara, esses caras tão chorando por quê, entendeu? Mas esse é o poder do Espírito Santo. É algo vivo, uma chama que tá dentro de nós. Aquele dia eu não tinha isso, cara. Mas hoje eu vejo que ele estava me levando àquela oração. E naquele dia eu tive um choque. Foi como um raio tivesse caído em mim. E eu me desatei a chorar, cara. Fiquei umas duas horas chorando. Eu passei mal, cara, de tanto que eu chorei. Aquele dia eu me converti. Mas assim ó, assim como no violão, hoje meu processo de pesquisa, eu uso muito aquela parte que eu estudei, o meu processo de conversão foi importante porque toda aquela Bíblia que a minha mãe ficava encucando na minha mente naquele momento ali começou a se tornar vida. Então, na verdade, nada foi perdido, tu entende? Então, eu sei que hoje quando eu falo de Jesus para minhas filhas, falo que tem um inferno, que ele é real. Eu sei que quando elas tiverem um encontro com Deus, aquilo tudo vai se tornar útil para elas. Proveitoso, entende? Então, digamos que daqui a um tempo, tu esteja num quartinho e fale assim, Deus, eu não te ouço. Tu vai lembrar desse papo de hoje, entende? Vai fazer sentido. Pô, Deus já estava falando comigo lá, entende? E Deus está falando com 85 pessoas nesse momento. Exatamente. Cara, muito bom. Esse tempo nosso aqui nessa vida é muito curto, cara. Tu pega 80 anos. Se a gente viver 80 anos, está bom, né? É bastante tempo. Cara, o que é isso perto da eternidade? É uma poeira, cara. Não é nada. Só que é um período que Deus escolheu onde a gente vai exercer a nossa vontade, nossa decisão de viver para Deus. Cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom mesmo. Cara, te agradeço demais por essa live. Tem mais umas perguntas aqui. Passou, passou. Não quero te atrasar também, não sei se tu tem mais alguma coisa para fazer. Mas... A galera teve uma pergunta muito interessante. É assim, eu vou lá e eu volto e volto para o curso. É que eu fico digitalizando, meu. Sempre foi assim. Eu não dá bola. Voltando para o curso, cara. Mas só voltando a esse assunto rapidinho. Véi, eu estou aprendendo demais mesmo. Eu vou repetir 36 vezes mais ou menos. Porque é isso. Eu fico feliz. A minha ideia na vida, esse ano mais ainda, o que mais me tocou é aprendizado, tá ligado? Acho que ainda mais nesse momento que eu vim para cá, para São Paulo e tal. Estou nessa mesma onda que tu falou, embora não esteja nessa função de não estar escutando o que eu acredito que seja a Deus e tal. Mas eu estou no meu quartinho aqui em São Paulo. Estou aprendendo muita coisa. Estou muito feliz que tu tenha vindo com essas palavras, assim. Que acredito que não seja em vão. Nada é em vão, né, velho? Não é coincidência, né? É, claro que não. E... Mas voltando agora ali ao curso. Alguém perguntou aqui se a... Se o curso vai ser para quem nunca tocou violão, se vai ser para quem já toca, como é que vai ser? Eu tenho recebido essa pergunta nos directs. Cara, eu não... Esse primeiro eu vou fazer para quem já tem noção, embora eu vou resgatar alguns conceitos básicos para quem estiver assistindo não ficar perdido. Então, a gente vai falar sobre inversões. Eu vou mostrar através de intervalos. Vou ensinar. Mas não vou entrar muito a fundo nesse tipo de detalhe, né? Só que eu estou pensando em deixar o curso vitalício. Entendi. Então, assim, às vezes o cara não conseguiu captar mensagem. Ele está durante um estudo ali. Pô, daqui a uns quatro, cinco meses, ele volta já entendendo o assunto que ele pesquisou e aproveita o curso. Então, eu não estou colocando assim um impeditivo para ninguém mesmo que está começando, porque eu vou tentar ter uma linguagem acessível. Vai, sim, ter coisas mais avançadas. Mas, como o curso vai estar lá de eterno, então, eu não vejo problema. Entendi. E boa. O Arthur perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Sempre fica. Em breve, todas as lives que eu fiz aqui vão ir para o meu canal do YouTube, que está o link que está na bio lá, e para o Spotify. Tem muitas que já estão lá no Spotify e no YouTube. quem quiser assistir, do ano passado estão todas lá. Já estamos no 45º programa aqui. Então, teve muito programa. Tem muita gente que já passou. Muita gente do violão que já passou por aqui. Então, quem quiser assistir ou ouvir. E aqui no meu IGTV estão todas desse ano. Eu ainda não consegui. Como eu vim para São Paulo, eu não trouxe notebook. não deu para mandar para o YouTube. Eu virei com o Spotify ainda. Mas, em breve, vai rolar. Então, meu. Queria agradecer o Marcelão aí por ter aceitado. Marcelão, eu já vou apelidando, né, cara? Eu sou assim, cara. Eu vou apelidando os caras. Mas, se não gostar, me fala aí, cara. Mas, enfim. Vou agradecer o Marcelo aí por ter aceitado. O Arthur está pedindo a pergunta dele. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma, calma. Acho que ele mandou aqui, ó. Aqui. Acho que é essa. Vamos ver. Você teve facilidade em aprender a cantar? Ou isso foi um desafio? Tem alguma dica nesse sentido? Cara, eu acho que era outro Arthur. Mas... Era outro Arthur? Ah, peraí. Como é que era isso aí agora? Se eu tive dificuldade para cantar, né? É, se tu teve dificuldade para aprender a cantar, ou foi um desafio? Ah, eu tenho até hoje, cara. Eu não sou cantor profissional. Eu nunca fiz aula de canto assim, né? Mas eu fui... Assim como eu pesquiso muito a sonoridade do violão, fui pesquisando também as minhas possibilidades vocais, né? Então... Eu gosto muito do drive. Sempre gostei de rock e tal. E eu acho legal o drive em sons mais leves também. Então, eu comecei a testar esse tipo de coisa. Então, hoje eu estou achando uma sonoridade legal, assim, que é a minha praia cantando. Pode crer. Pode crer. Vamos ver a pergunta do outro Arthurzão aqui. Ó... Quero aprender o cello. Vou começar com o que é a música e a ler partitura. Estou no caminho certo? Tá, cara. Eu não sou um bom exemplo de como aprender cello, porque eu não... Eu peguei... Eu queria tirar som para gravar, entende? Eu passo vergonha, assim, eu acho, quando meus rios, porque eu não tenho técnica, assim, entende? É... Eu quero... Eu consigo fazer o vibrato, assim, mas eu não estou muito preocupado se os outros meus dedos estão encaixadinhos. Então... A minha dica seria estudar com bons professores. Sempre isso é melhor, entende? Sempre. Eu... Às vezes o nosso exemplo não é o melhor exemplo para todos, né? Nesse caso, com certeza, o meu no cello não é um bom exemplo. Pode crer. É tipo eu na bateria, tá ligado? Nem invento. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais, gente. Tem mais umas perguntas aqui, mas algumas já foram... Tipo, desde quando você toca violão. Quem não assistiu o início da live, ele já falou sobre isso. Ó... Qual dica... Essa é legal, ó. Qual dica você dá para quem ministra com voz de violão? Bacara. Eu vou lançar um curso depois, que vai só falar sobre ministração de louvor. Caramba! É, porque eu vejo que daí não vai falar tanto tecnicamente de violão, mas vai falar também. Mas, cara, hoje a gente está no... Assim, hoje com a internet, hoje tudo é publicado, né? Então, os cultos são online. Aí o cara que tem um devocional, ele já grava também. Hoje, assim, nada é mais no secreto, né? E eu sinto que eu tenho algo para dizer. Eu tenho uma palavra sobre isso, com relação à ministração de louvor. O ministro de louvor, ele é só um canal, cara. Ele não é o cara, né? E eu vejo que tem muita confusão, assim, nisso. Então, o cara tem aqueles jargões que ele fala. Se a igreja não estiver bombando com mãos levantadas, ele acha que foi um fracasso o louvor. Então, eu acho que tem muito ministro de louvor jovenzinho que precisa ser liberto, cara. Para fazer um louvor escrito em verdade, sincero e não algo profissional, entende? Então, eu quero um dia lançar um curso sobre isso só. Mas, assim, eu não quero deixar sem responder também. O violão, cara, enquanto a gente ministro de louvor e toca, tem um detalhe que é importante. Eu vejo muita gente querendo fazer acordes bonitos enquanto tá tocando. Só que, cara, violão é um instrumento muito difícil. Para tu fazer um acorde legal, tu tem que olhar para o braço, né? Então, tu vai fazer uma troca e tu olha. Só que o cara tá cantando, o microfone tá aqui. Então, esse movimento toda hora, ele faz espasmos na voz. Então, tu tá ouvindo o cara cantando e fica... Fica falhando a voz porque o cara tá olhando toda hora para o braço, entende? Então, eu vou falar um pouco sobre isso no curso também. Na hora que tá ministrando louvor, tem que focar nos acordes mais simples, nas trocas mais óbvias. Infelizmente, às vezes vai ter que abrir mão do acorde bonitaço e fazer o simplão. Pode crer, cara. Vamos ver mais uma aqui. O pessoal pediu para ela salvar a live. Pode ficar tranquilo que vai ficar salvo aqui no meu IGTV, como todos já estão. E... Ah, essa é legal. A Raquel perguntou. Algum Glorify, é isso, né? Está no Spotify? Então, o Glorify, ele é um aplicativo concorrente do Spotify, eu diria assim. Ei! Por isso que eles me pagaram para fazer um álbum exclusivo para eles, entende? Entendi. Então, no contrato, tem dois anos ali que eu não posso colocar em nenhum outro player. E acho que nem vou colocar nunca, assim, porque fiz para eles, né? Então, Glorify é um aplicativo de devocionais, onde tu pode ouvir uma música para ter aquele teu momento de oração e tal. A proposta deles é muito legal. Então, por isso que eu fiz o disco instrumental para eles. Então, não vai ter no Spotify essas músicas. E já... Já está lá, Marcelo, ainda não? Está lá. Foi hoje o lançamento. Está lá. Pode crer, hein? Em poucas horas já tinha 600 plays. Estava indo muito bem, assim. Ah, sim, né? Então, acho que vai ser... Vai ser muito legal. Mas eu quero sim, cara, gravar... Eu vejo que assim, ó... A pandemia, cara, ela mudou o mundo, assim, né? As pessoas ficaram mais tensas, mais nervosas. Então, eu vejo que a música instrumental, ela cabe hoje muito mais, assim, do que cabia antes até. As pessoas... Por que que eu ganhei muito seguidor, cara? Porque as pessoas começaram a sentir 30 segundos de paz com a minha música. Nosso Wilson. Então, eu penso que viralizou muito mais por causa disso, assim. Porque eu não sou um grande moço, cara. Então... Mas eu tenho uma identidade. Isso é importante. Isso comunica com as pessoas quando é original, né? Mas as pessoas, cara, elas precisam de paz. Então, eu penso que eu preciso, com a minha música, oferecer algo pra isso também. E a música instrumental, ela tem o poder, cara, que é diferente de quando é cantado, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Mas até no Antigo Testamento, assim, Saúl era um rei que desobedeceu a Deus. Ele começou a ser oprimido por demônios. E Deus usava a forma que Davi tocava pra acalmar a Saúl. Então, a gente vê nitidamente, biblicamente, que a música tem esse poder de fazer isso, né? Mas o objetivo final é Deus se comunicar de verdade através de Jesus, né? Então, eu vejo que tem muitas pessoas que Deus está se comunicando com elas através da minha música. E eu me sinto honrado com isso. É verdade. É. E sei que Deus vai continuar essa obra e vai fazê-las conhecerem de fato a verdade, né? Mas eu penso que eu tenho que gravar um instrumental. Eu sinto de Deus que eu tenho que fazer isso. Então, eu quero dar valor pra isso. E daí eu vou botar no Spotify. Pode crer. Vai rolar? Já tem data ou ainda não? Não. Não tem data ainda porque eu ainda não consigo botar isso na agenda. Mas eu quero fazer sim. Eu acho que vai ser ano que vem, cara. Pode crer, pode crer. Tô ansioso. Tô ansioso pra caramba. Véi, vou te agradecer. A live vai ficar salva aqui. Quem ainda não conheceu o trabalho do Marcelo, que eu acho meio difícil. Porque tem muita gente que veio dele lá aqui. Vai lá pro trabalho dele. Segue a página dele lá. Provavelmente vão ver ele no Reels. Porque eu vou sair aqui. Vou clicar no Reels. Vai estar o Marcelo tocando cello. Deixa eu te falar. Eu vou lançar uma música. Quando acabar a live, eu tô lançando outra lá. Que eu já tava lá. Aí, meu. Beleza, então. Vamos pra lá já, né? Eu fiz ontem e eu vou postar depois que a gente acabar aqui. É tua ou arranha? Não, cara. É uma música lindíssima. Do Morada. Morada é uma banda cristã. Ah, pode crer, velho. Como é que é o nome da música? Só tu és santo, eu acho. Cara, é a minha preferida deles. E daí eu pensei, ah, cara. Se eles me perguntaram, tu gosta de Morada? Daí eu assim, ah, vou fazer uma música do Morada e peguei a que eu mais gosto. Pode crer, velho. Muito bom. Velho. E quem ainda não conhecia o meu trampo, segue aí a galera que veio do Marcelão. Quem quiser ver mais finger digitalizantes toda quinta-feira, não é na quarta. Hoje foi especial, né, Marcelo? Que amanhã é uma data especial pra ti, né, cara? É, é um pouco. Nem sei se eu poderia falar sobre isso, mas parabéns, cara. Cara, é que eu, assim, a galera que me conhece perto sabe que eu não... Eu mando muita bola pro aniversário. É mesmo, meu? E quando canta, cada vez pra mim, cara, pra mim é um sofrimento. Mas não tem problema nenhum. Então esquece, retira o que eu falei, né? Depois tu edita a live e corta. Isso! Mas beleza, meu. Tamo junto demais, muito obrigado. Quem quiser seguir aí no Instagram, tenho muito conteúdo sobre violão também, sobre finger style. e espero que gostem aí dos finger stylezantes que tão pra rolar. Tem muita coisa pra rolar, hein? Cara, e deixa eu te falar... E deixa eu te falar... Fala, 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 fala. A tua iniciativa desse... Dessas lives é muito positiva, cara. Porque, cara, a gente tá num momento que a gente precisa falar de música. Porque a galera só quer falar de política, só quer falar, né? Então, assim, a música é uma linguagem que aproxima as pessoas, né? A gente precisa, nesse momento, de aproximar, de não cortar diálogo, entende? Então, fiquei muito feliz também que tu abriu o espaço pra poder falar um pouquinho sobre o que eu creio. Isso mostra que teu coração é um coração aberto. E tenho certeza que Deus falou contigo hoje, vai continuar falando. Conta comigo, porque a gente ficou... Com certeza. A gente é amigo a partir de hoje. Tamo junto, cara. Com certeza, sem dúvida. O que tu precisar... Tamo aqui também pra conversar sobre música, sobre o que tu quiser. Eu tô sempre disposto a aprender. Viu, meu? Eu também. Tamo juntas. Valeu, Marcelão. Eu pedi pra ti sair aí no xizinho, que se eu sair, eu fecho a live aqui. Galera, obrigado. Beleza. Até mais. Valeu. Siga o Marcelo. O Marcelo tem YouTube. Tem, Marcelão? Tem YouTube. Tem YouTube. Ah, então segue lá. Fique ligado que eu tenho Reels agora, que eu vou postar do Morada. Aí, ó. Valeu. Agora vamos. Já vamos sair direto pra lá. Falou, Marcelão. Aí, mais um fingerstylezando. Cara, que live, hein, senhoras e senhores? Que live. Quem ainda não conhece o meu trabalho, tem um link na bio ali, que vai tá tudo sobre mim. Tudo, tudo, tudo. Tenho todos os fingerstylezandos. Todos não, que ainda não foram pro YouTube e pro Spotify, como eu já falei. Mas tem muitos que já rolaram no ano passado. Tem conversas com pessoas do fingerstyle, do violão. Então, quase todas brasileiras aqui, eu já tive a honra de conversar. E quanto mais eu vou achando, mais eu vou trazendo pra cá, pra eu conhecer e pra gente trocar. Pra mim, música é uma troca, né, meu? E foi isso que aconteceu hoje na live aqui. Não só sobre música, sempre. É sobre a vida. Então, espero que tenham gostado. Sigam lá o meu Instagram. Sigam minhas redes sociais, Facebook, tudo que é lugar onde eu tô. no meu canal no YouTube. Como eu falei, no link que tá na bio, link.tree, tu vai lá e já vai ter tudo sobre mim. Quem quiser aprender a dedilhar no violão também, eu tenho um grupo VIP de dedilhados, mas é só pra quem quiser aprender. É gratuito, entra lá, a galera tá sempre trocando ideia, enviando som e falando sobre violão, falando sobre música e sendo feliz, beleza? Toda quinta-feira, às 8h35, eu tenho essa live aqui com algum convidado ou convidada do Brasil que toca fingerstyle violão, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Falou, meus gentis! Tchau, tchau! Obrigado.